em noite de apagão, Cruzeiro perdeu para o Vitória, três a zero no Barradão em Salvador, a seis e quatro, os detalhes aqui no Tiro de Meta, com Léo Figueiredo, bom dia. Bom dia, salve, salve, amigos e amigas do Tiro de Meta, o Cruzeiro perdeu para o Vitória, por três a zero. Só de falar isso já é chocante, né gente? Cruzeiro não perdia do Vitória há mais de dez anos, o Vitória tá brigando pra não cair, faz uma péssima série B, então você esperava que o Cruzeiro tivesse um comportamento diferente. Logicamente que um certo relaxamento poderia acontecer, porque o Cruzeiro fez matematicamente aí os pontos pra não cair pra série C, mas um relaxamento total, um desinteresse absurdo com o jogo, como o Cruzeiro mostrou principalmente no primeiro tempo, com trinta e quatro minutos da primeira etapa, o Vitória já vencia por três a zero. Aos três minutos, o Thiago, numa cobrança de falta do lado esquerdo, fez um gol contra, uma infelicidade do atacante do Cruzeiro. Pouco depois, o lateral esquerdo, o Roberto, é lançado e quem tava jogando na lateral direita do Cruzeiro era o Norberto. Sem o Adriano, Luxemburgo colocou o Romulo no meio campo, o Norberto entrou na direita. Não entendi porque não foi o Cáceres. Tava jogando o Norberto. O lateral Roberto, do Vitória, meteu um chapéu de cabeça em cima do Norberto e deu o gol pro David. O Norberto tomou um chapéu de cabeça dentro da área. Dois a zero, pouco depois, três a zero. Mais um gol do David, que foi escolhido merecidamente, o melhor em campo. O David domina no meio campo, faz o pivô em cima do Rodolfo, que foi, que parecia um zagueiro de base, não parecia que era aquele zagueiro que tem um pé mais forte, um zagueiro experiente pra matar o lance ali, não. O David dá a volta nele, aí quem diz que o Rodolfo pega, né? O Rodolfo é muito lento, não conseguiu correr atrás do David, o David fez três a zero com trinta e quatro minutos pro Vitória. Segunda etapa, o Vanderlei Luxemburgo tentou. No intervalo ele mexeu quatro jogadores, mudou muito pouco. A entrada do Marcinho que melhorou um pouco, ali o setor de criação e o Jan Vitor na lateral esquerda, porque eu, pra comparar com o Felipe Augusto, né? Sejamos justos. Mas não foi o suficiente pro Cruzeiro nem diminuir. É importante não tirar em momento nenhum o mérito da da vitória da equipe baiana, três a zero. Vitória tá lutando pra não cair, ganhou do Vasco, ganhou do Cruzeiro. Agora, pior do que o resultado de três a zero é a forma com que o Cruzeiro perdeu. Um desinteresse e um desrespeito ao clube, a camisa e a torcida. Esse tipo de comportamento não vai levar sessenta mil contra o Náutico não. Ou melhor, se levar, vai ser sessenta mil pra protestar com o final de ano horroroso do Cruzeiro. Léo Figueiredo para o tiro de meta. Seis horas e seis minutos, agora outras informações do Cruzeiro aqui no tiro de meta com Emerson Pansieri. Fala pai. Bom dia, ótima semana pra você que acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro não conseguiu vencer. O rubro negro baiano perdeu para o Vitória por três a zero e agora a equipe Celeste tem compromisso contra o Sampaio Correia, dia dezoito, sequência então da competição da série B do Campeonato Brasileiro, tem a volta do Adriano, cumpriu suspensão, mas perdeu dois atletas. O meio atacante Marcinho tomou o terceiro cartão amarelo e o Wellington Henrique também tomou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Vamos esperar como vai ficar a situação do Rafael Sobs, se no duelo contra o Náutico, última partida do Cruzeiro na série B, vai fazer o jogo de despedida. Essa é a expectativa do torcedor de um atleta que tem cento e setenta e sete jogos pelo Cruzeiro, tem trinta e sete gols marcados e uma história de Copa do Brasil em dezessete e também em dois mil e dezoito. São as informações do Cruzeiro no tiro de meta com o repórter Emerson Pansieri. Bom dia, um abraço. Outro seis horas e oito minutos, seis e oito, agora os números da série B, a classificação atualizada com Domingos Sávio Baigão. Bom dia, Enio Lima, bom dia, ouvintes do tiro de meta. Pois é, Enio, o Curitiba chegou a sessenta e quatro pontos, está praticamente classificado na série B, o Botafogo tem sessenta e três, se vencer hoje no fechamento da rodada vai a sessenta e seis e garante matematicamente a classificação e continuam na luta, o terceiro Guarani cinquenta e nove, o quarto Havaí cinquenta e oito, o quinto Goiás cinquenta e oito e o sexto CRB cinquenta e sete pontos ganhos. O CSA eu deixo fora porque já jogou na rodada, Goiás e CRB porque ainda não jogaram na rodada, jogos fechando hoje. Continuando aí o Cruzeiro décimo primeiro tem quarenta e seis pontos, está oito pontos da zona do rebaixamento, continua numa situação muito tranquila, ainda que tenha mudado um pouco a zona da Legola com a vitória do Vitória sobre o Cruzeiro. E aí eu diria pra você, Enio Lima, que a ponte tem risco com quarenta e três, o Remo décimo quinto, risco enorme com quarenta e um, Vitória décimo sexto, dormiu fora da zona do rebaixamento, tem quarenta, mas continua com risco alto de rebaixamento, com trinta e oito pontos Brusque e Londrina, também lutam contra a De Gola, décimo ano confiança trinta e seis, muito difícil se salvar, só tem mais dois jogos e o já rebaixado Brasil de pelota. E só pra completar um pouco mais o Nítio Pelo Cruzeiro, é um jogo pra ser esquecido da história do clube, um jogo horroroso, onde o time do Clube Celeste não teve hora nenhuma vontade de tentar ganhar o jogo ou de tentar ter uma reação contra o Vitória, um jogo que se a gente for avaliar, talvez o pior do campeonato na temporada aí do Cruzeiro. Igual o técnico mesmo falou depois da sua entrevista, ele disse assim, temos que melhorar a postura da equipe para os jogos finais, é vergonhoso para todos nós ver a maneira como a equipe se comportou. E ele disse mais também, a vontade e a determinação foram do time que eu encontrei quando cheguei, estavam em 19º na zona de rebaixamento, se jogasse assim, fatalmente seria rebaixado para a terceira divisão. Na visão aí do treinador, né, o Nítio Pelo Cruzeiro, a postura do Cruzeiro no gramado, no Barradão, foi condizente aí com o time que ele encontrou quando chegou em agosto deste ano, para substituir o técnico Mozart. Postura que faria totalmente o time Celeste ser rebaixado aí para a zona de rebaixamento. Postura totalmente feia dentro de campo, um jogo onde eles não respeitaram o clube e nem a torcida que esteve dentro de campo nos últimos jogos aí, lotando o estádio e para a gente querer lotar o estádio no último jogo contra o Náutico, colocar 60 mil lá e eles demonstrarem novamente um futebol dessa forma, seria mais ainda desrespeito, acabando, querendo acabar com a história do clube. Um futebol que não tem nenhum interesse é vergonhoso demais a gente vê. Então Nítio Pelo Cruzeiro, trazendo mais um vídeo aí para vocês aí, é chato trazer sobre esse jogo, que é um jogo que a gente está esquecendo, né, mas uma coisa a gente tem que ter análise. De 33 jogadores que estão no elenco hoje, pelo menos 20 desses jogadores, eu acredito mais aí, não devem ser aproveitados aí, todos para não serem aproveitados e sim o Cruzeiro trazerem reforços, que tenha interesse em vestir esse manto celeste e honrar dentro de campo aí, todo jogo que entrar e não fizer da forma que fizeram esse último jogo aí contra o Vitória. Peço um obrigado a todos aí que acompanharam o vídeo aqui, para estar deixando aquele like no vídeo aí, que fortalece bastante o canal Nítio Pelo Cruzeiro e para aqueles que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo.